700 índios de 8 etnias bloqueiam duas rodovias federais em Mato Grosso. Eles protestam contra uma portaria da Advocacia Geral da União. Os índios usam pneus e troncos de árvores para impedir a passagem de veículos nas rodovias BR-364 e 174. A manifestação começou na madrugada de segunda-feira. A Polícia Rodoviária Federal montou barreiras perto das cidades de Nova Lacerda e Comodoro. Os policiais orientam os motoristas a tomarem outro caminho para evitar congestionamentos. Os manifestantes exigem a revogação da Portaria 303 da Advocacia Geral da União. A norma proíbe a venda de terras indígenas, a ampliação das reservas e a exploração do garimpo nos territórios ocupados pelas comunidades de todo o país. A portaria foi publicada em julho e deve entrar em vigor em setembro. A Advocacia Geral da União informou que a FUNAI discute o assunto administrativamente e faz consultas às comunidades indígenas sobre o tema. Segundo a Advocacia, essas consultas vão continuar até a portaria entrar em vigor em 24 de setembro.